Cargos menos concorridos podem ser o seu trampolim. Isso mesmo, então você entra num concurso às vezes menor do que aquele que você sonha, mas você tem que fazer disso numa opção estratégica, ok? Você opta por entrar num concurso menor que vai te dar estrutura para passar num concurso mais difícil. Você entra, você vê como que é, você tira a temperatura, vê se é aquilo mesmo que você quer fazer, gostou, não gostou, gostou, agora você vai se preparar com mais afinco, com mais tranquilidade, porque agora você já está sendo bem remunerado, e o próximo passo é daqui a um ano, daqui a dois anos, dar um salto na sua carreira. É muito comum que um juiz federal, antes de ser juiz federal, tenha sido procurador federal, ou tenha sido analista, ou mesmo tenha sido até mesmo técnico. Eu tenho uma colega que era técnica da justiça federal, e depois ela passou para juíza federal, hoje é juíza federal, percebem? Então, às vezes, os cargos menos concorridos também podem ser o seu trampolim para um cargo mais difícil, um cargo mais desejado, um cargo mais cobiçado. Então, o cargo menos concorrido pode exatamente ser o seu trampolim para que você consiga fazer o salto para um cargo mais difícil, com uma remuneração melhor, com mais prestígio e com mais qualidade de vida. E aí 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 E aí